Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença da Comissão Fiscalizadora dos Centros Educativos, apresentar os meus cumprimentos e dizer que o objetivo desta audição, da parte do Bloco de Esquerda, quando propôs a sua realização, prende-se sobretudo com duas questões. A primeira, trata-se de ouvir a Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, que, como é óbvio, a Assembleia da República não pode ignorar nem o vosso trabalho, nem os vossos alertas, e parece-nos de todo fundamental, depois da recepção do relatório que nos enviaram, ter um diálogo para percebermos muito melhor essa situação. Por isso é importante para nós perceber a situação dos centros, os constrangimentos que ainda existem, as dificuldades, o que lá se passa. Mas, por outro lado, também é muito importante dar visibilidade a esta área da política de justiça, que muitas vezes está completamente escondida. E se é mau, quando falamos do sistema prisional, é que se costuma usar a frase que, depois das portas da prisão fechadas, a sociedade ignora o que se passa lá dentro, por maioria de razão, mais grave será se a sociedade no seu todo, mas nomeadamente a Assembleia da República e os diversos grupos parlamentares, ignorarem o que se passa dentro dos centros educativos, depois das portas serem fechadas. Por isso, para nós também é muito importante a visibilidade deste tema, também aqui na Assembleia da República. Eu não vou demorar muito, vou pôr algumas questões, mas penso que também o objetivo é, sobretudo, ouvir a Comissão Fiscalizadora. Por isso, também vos digo que, da minha parte, são livres para se pronunciarem sobre os aspectos que entenderem, porque penso que, mais importante do que tudo, é isso mesmo. O relatório da Comissão, que chegou a esta Comissão, opta, nesta fase, pelo registro dos factos observados, aliás, é logo uma das primeiras coisas que dizem, deixando para um segundo relatório, questões sobre os modelos de intervenção junto dos jovens. Por isso, nesta fase, teremos este relatório, mas não posso deixar de dizer que este segundo relatório, a que a Comissão se propõe desde já trabalhar e elaborar, me parece um relatório fundamental, porque, como sabemos, está em desenvolvimento a aplicação de uma parceria que o Governo fez com uma organização não governamental para a gestão de dois centros educativos. Por isso, este assunto assume, nós aqui, em sede de Comissão, já tivemos a ocasião de abordar esta questão, quer com o Secretário de Estado na altura, quer depois com o Diretor-Geral da Reinserção Social e com um dos responsáveis pela ONG, mas parece-me que ainda nos falta muita informação, muito conhecimento, e aí penso que a Comissão Fiscalizadora também terá uma palavra muito importante sobre a aplicação destas novas metodologias e, sobretudo, os seus resultados. Por isso, se me permitem, eu antecipo já, com grande importância, o segundo relatório que a Comissão vai elaborar. Depois desta audição também penso eu que é um momento importante para esta Comissão, porque será com certeza um momento de partilha de informação e, sobretudo, essa informação irá contribuir para que a Assembleia da República esteja em melhores condições para exercer as suas funções de fiscalização do Governo, nesta área, como é óbvio, mas também as suas funções propositivas, no sentido de alterar aquilo que for necessário alterar e, se for necessário, alterar. O relatório é muito objetivo e muito direto nas críticas, é a minha leitura que faço do relatório, sobre as questões da educação e formação, questiona o atual modelo, o modelo adaptado aos cursos da educação e formação adultos, assim como questiona as saídas profissionais. E, neste sentido, eu gostaria de saber a vossa opinião, talvez um pouco mais aprofundada, sobre esta temática. Porque sabemos que, pelo menos da parte dos serviços de reintegração social, o ênfase que dão a este modelo de formação, porque ele permite a dupla certificação dos jovens, permite a certificação a nível escolar e permite a certificação a nível profissional, o que poderá vir a facilitar a sua reintegração no mercado de trabalho. Por isso, quando eu olho para as críticas que, no fundo, fazem no relatório, eu gostaria de perceber melhor onde é que se centram as vossas críticas a este modelo, se não lhe vem a nenhuma mais-valia e se acham que deve ser alterado. Depois, as questões da saúde mental, de facto, assumem aqui uma importância muito grande, o relatório também é muito objetivo sobre isto, isto não existe, penso até que a frase é essa e, portanto, gostaria que abordassem também esse tema. E esse tema no sentido, há aqui duas vertentes, talvez, uma será aquela que é feita a articulação normal em termos da saúde em geral e da saúde mental em particular no centro com o Serviço Nacional de Saúde e quando os jovens entram nos centros, mas, por outro lado, existe aqui a questão da necessidade ou não, penso que defendem essa necessidade, nomeadamente um acompanhamento psicológico permanente a todos os jovens que estão nos centros educativos e quais são os constrangimentos para que isso não exista e não esteja em funcionamento. Depois, também há a questão da articulação com as famílias, as questões das instalações, onde são muito objetivas no tratamento, a questão do vestuário, que, por vezes, poderá aparecer até uma questão de pormenor, mas que eu acho que tem uma importância determinante em tudo isto. Bom, mas eu não poderei ir a todos os aspectos, senão o Sr. Presidente é aquilo que lhe manda-me calar. Por isso, vou agora, então, centrar... Não tem muito que se queixar, eu não costumo fazer isso. Não tenho, eu estou a brincar, Sr. Presidente. Eu estou a brincar, não tenho nada para me queixar, mas penso que até para... Portanto, eu iria centrar-me só em mais três questões, penso que são três e depois, como disse, abordarão os temas que vos interessarem. Um é a questão da preparação do regresso à comunidade, que também é abordada no vosso relatório. Esta é uma questão fundamental. E eu gostaria de perceber melhor o que é que é feito nos centros educativos neste sentido, quais são os constrangimentos. Porque isto leva a outra questão, que é o acompanhamento dos jovens depois de saírem do centro educativo. O que é que nós sabemos sobre os jovens que estiveram à responsabilidade do Estado porque cometeram um crime, mas cometeram esse crime num período da sua vida muito precoce e onde ainda é possível, de facto, intervir e, vamos lá, atalhar esse caminho que poderá levar mais tarde à criminalidade. Portanto, é como é que se prepara o regresso dos jovens e o seu acompanhamento depois de saírem do centro educativo. Porque isto leva-me a uma questão que eu, por acaso, já tinha pensado e acho que no vosso relatório é muito concisa e que, eu penso, do ponto de vista da Assembleia, interessa perceber porque podemos aqui atuar. O sistema tem, neste momento, e os últimos números, eu visitei na segunda-feira um centro educativo porque não há nada como ir lá ver também, já tinha visitado outro, mas não é isso que está aqui para o caso, mas tive alguns números adequados. Dizem, 247 jovens no sistema neste momento, ou pelo menos estavam na segunda-feira, dos quais 26 são raparigas. A maioria deles, 169, está em regime semi-aberto. E, Vossas Excelências, dizem no vosso relatório que, perante a legislação que temos e perante o número de jovens que está no sistema, este devia ser de excelência. E eu acho que sim. Porque eu, confrontada com estes números, a pergunta, assim, muito terra-a-terra que me surge é como é que o nosso país, este Estado, de Direito, a nossa democracia, com 37 anos, não consegue responder a 247 jovens. É porque se não conseguimos responder a 247 jovens, eu não sei o que mais é que conseguiremos fazer em termos do país, não é? São 247, 169 estão em regime semi-aberto. Portanto, onde é que está? Portanto, o que é que falta da vossa análise, do vosso conhecimento, do vosso estudo, com certeza, sobre esta matéria? O que é que falta? E onde é que se deve investir? Essa pergunta é importante, penso eu, para os deputados e para as deputadas. O que é que é possível ainda fazer? Faltam recursos humanos? Falta dinheiro? Falta discutir e aprofundar os métodos de intervenção? Não há atenção suficiente a este setor da justiça? É ignorado pelo governo, pelos políticos em geral, não há visibilidade pela sociedade. O que é que se passa? Porque penso que temos aqui, de facto, uma situação onde ainda é possível atuar. Até porque se a vizinha, bom, agora não sabemos, nós agora estamos neste período de indefinição, mas a vizinha-se uma alteração à lei tutelar de menores. Pelo menos o Sr. Ministro assim anunciou aqui na Comissão que iria e que estava praticamente pronta essa alteração que, tanto quanto eu sei, ainda hoje não deu entrada. Mas, independentemente disso, porque as crises políticas acontecem, nós temos que as enfrentar, mas continuam a existir problemas de fundo na sociedade que nós temos que resolver e que pensar e que ponderar. Por isso, eu pedia-vos que dessem a vossa opinião sobre isto. O que é que importa e o que é que ainda há a fazer que seja também e que esteja ao alcance da Assembleia da República. Uma última questão muito pontual, mas que me suscita algumas dúvidas e que me faz alguma confusão, eventualmente, porque não percebo exatamente, é o problema do regulamento interno. Existe um regulamento interno geral para todos os centros educativos que penso que também neste momento está para todos. Houve um período em que não era bem assim, ou seja, aquele período que antecedeu aquela situação mais tumultuosa nos centros e que tornou os centros educativos muito mediáticos, portanto, as fugas, aquelas agressões aos funcionários, que depois deram origem àquelas circulares, muito, do meu ponto de vista, muito questionáveis, bom, mas isso é outro debate. Pronto, acho que antes disso havia regulamentos adaptados e depois, com esses problemas, passou a haver um regulamento geral único para todos os centros educativos. Ora, a mim também me parece que, se calhar, cada centro é um centro, para não dizer aquilo que é uma verdade que todos conhecemos, é que cada jovem é um jovem, não é? E cada um, não é por acaso também que a lei prevê o tratamento individualizado de cada jovem. Portanto, qual é a sensibilidade da Comissão sobre esta questão do regulamento? E com isto termino, Sr. Presidente, e agradecendo novamente a presença da Comissão Fiscalizadora, dizendo-vos que eu penso que esta audição é de facto muito importante e pode, para o futuro, trazer-nos também muitas perspectivas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado de Eleito.